Uma briga de trânsito que acabou com um dos motoristas baleado. Acompanhe os detalhes da reportagem de Josiane Ricardo. Os tiros acertaram o ombro da vítima. O homem de 27 anos foi baleado depois de uma discussão no trânsito no Guará. Ele detalhou o caso ao cunhado, que preferiu não mostrar o rosto. Foi fechado e acabou encostando um carro no outro. Eles acabaram discutindo, discutiram, teve ofensa e xingamento entre os dois. E o rapaz da Mercedes Branca deu dois tiros nele. Não prestou socorro. Fugiu, foi embora. Foi dois tiros, pegou no ombro, no ombro direito. Ele estava acordado. Um tiro extravasou, vazou. E o outro tiro, a bala está alojada ainda. Vai passar por exames, talvez ele tenha que fazer cirurgia. O homem disse que foi o motorista desse carro branco que atirou contra ele. A vítima conta que trabalha com vendas e no final da tarde desta sexta-feira teria vindo até o Guará para fazer uma entrega. Mas quando chegou aqui, na altura da Q7, iniciou uma discussão com o motorista de um carro branco. O motorista, então, teria sacado a arma e de dentro do carro efetuado os disparos contra o homem de 27 anos. Essa vítima, então, foi até o hospital do Guará procurar atendimento médico, mas antes conseguiu fotografar o carro branco do suspeito. O suspeito, então, fugiu sem prestar socorro. O carro da vítima ainda está com as marcas dos disparos no vidro traseiro. O homem foi transferido para o hospital de base e não corre risco de morrer. Mas a família está inconformada. A família está desesperada, né? Um cara trabalhador, um cara de família, um cara nunca teve problema com nada de polícia, de justiça. A mãe está desesperada em casa, o pai, todo mundo. A gente espera a justiça, né? A gente espera que a polícia pegue o rapaz, que até agora não pegou. E a gente quer saber o que foi que aconteceu. A gente vai tomar as proteções cabelos, né? Infelizmente, né, gente? Mais um caso de intolerância no trânsito aqui na capital federal, no nosso querido Distrito Federal. Só na semana retrasada, eu, por meio de reportagens, eu mostrei no Balão Geral dois casos. Que aconteceram um em Taguatinga, praça do DI, ali onde um militar do exército aposentado atirou no outra pessoa que estava brigando por conta de uma vaga de estacionamento na praça do DI. Teve outro caso também, briga de trânsito. Coisas banais, gente. Lá em Vicente Pires, onde o motorista, de forma ignorante, intolerante, ele foi dar ré num veículo ali numa briga e acabou batendo no carro onde estava uma senhora dentro. Essa senhora ficou gravemente ferida. Ou seja, onde vamos parar com essa tanta, esse tanto de falta de paciência, né, no trânsito, né, gente? Inclusive, por falar nesse caso específico, nós conversamos com a vítima desse caso. O homem já recebeu alta, mas ainda terá que passar por uma cirurgia para retirar a bala alojada. A delegacia que investiga o caso informa que já identificou o suspeito dos disparos. O homem, de 39 anos, vai responder por tentativa de homicídio e intolerância no trânsito. O suspeito tem um registro de CAC, que é o que? Que é o caçador, atirador e colecionador e, por isso, pode ter armas de fogo. A gente segue acompanhando essa investigação da Polícia Civil do Distrito Federal, mas a gente pede, né, gente? Até ficou com um alerta. Paciência, mais empatia no trânsito. Nunca se briga, não discuta, para que não aconteça, lamentavelmente, essas cenas que a gente mostra aqui no Balanço Geral, tá bom? Tchau.